O vento vai levar aquilo que ficou pra trás Que ficou pra trás Que tuas migalhas deixadas na estrada não vem nunca mais A chuva vai molhar o rio que já não corre mais Que não corre mais E vou remoto ou ao lugar em que ninguém vai E vou cantando pelo caminho é tanta beleza E acompanhado por toda a harmonia pela madureza Aos poucos meses pra longe chegando ela tem certeza É loiala 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 Ao vir a cachoeira eu começo a tremer mais Quero ver onde é que eu vou parar Onde vou parar Então mergulho de cabeça quero me molhar Um lugar mágico e fácil pra criança querendo brincar Tendo a certeza de que qualquer mundo pode aqui estar É muito fácil e basta deixar o vento passar Loiala 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 Co生 Loiala Loiala Transcrição e Legendas Pedro Negri